Música Música E o calizado, o colo sale firmado E aí se adaptado, e aí se adaptado Música Música E aí se adaptado, e aí se adaptado E aí se adaptado, e aí se adaptado Música Mãe do Nisarrimo, que mano de Ketama'u E aí se vai por lado, tudo a Malaika'u Mãe do Nisarrimo, que mano de Ketama'u Mãe do Nisarrimo, que mano de Ketama'u Mãe do Nisarrimo, que mano de Ketama'u